A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SE VOCÔוח A CIDADE NO BRASIL SACHO COMO VOCÊ NÃO WANRA E hoje vai rolar o Tchê-la-lê-tchê, vamos Santa Cruz Quem sabe cantar, vamos, vamos, Gustavo, vim na rua Tchê-la-lê-tchê, 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 tchê-la-lê-tchê Tchê-lê-tchê, tchê-lê-tchê, tchê-lê-tchê Gustavo, vim lá em você Vamos Santa Cruz, a festa é viva, viva Gata menina, mas tem tempo amada Muita é o que você tá madrugada Dançar uma confiável, só vai dar Gata menina, mas tem tempo amada Quero curtir com você na madrugada Dança com aquele que hoje vai rolar o Tchê-tchê-lê-tchê Vamos Santa Cruz, vamos Como é que? Gostavo, vim lá com o Tchê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê Tchê-tchê-lê-tchê-lê-tchê, tchê-lê-tchê-lê-tchê Vocês conosco, vocês sabem como é que é? Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, na hora, te são E hoje na volta, gata menina, mas tem tempo amada Quero curtir com você na madrugada Dançar uma confiável, até o sol raiar Gata menina, mas tem tempo amada Quero curtir com você na madrugada Dançar um aquele que hoje vai rolar o Tchê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-lê-tchê-tchê-lê-tchê-lê-tchê Gostavo, vim lá com vocês Santa Cruz, vim lá com os. Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero Vamos, vamos Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero Se voar Cheguei na balada, foi de novo pra me gritar A galera tá no clima, todo mundo quer descer E uma mina me chamou e disse, faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar É uma lança sexual e ganha-me já pegou Meninas, eu contigo em Tocatinho, já bombou No nome dessa mina, faz o verão, vai pegar Então faz um tchá-tchá-tchá, Brasil inteiro Vai cantar com quem? Com Santa Cruz, como é que é? Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero Eu quero um chum, eu quero um chá Vamos, 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 vamos Santa Cruz Como é que é? Cheguei na balada, doidinho pra me gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dar saída E uma mina me chamou e disse, faz um tchá-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar É uma lança sexual e ganha-me já pegou Meninas, eu contigo em Tocatinho, já bombou No nome dessa mina, faz o verão, vai pegar Então faz um tchá-tchá-tchá, Brasil inteiro Vai cantar com quem? Com Santa Cruz Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero um chum, eu quero um chá Vamos, vamos, Santa Cruz Eu quero um chum, eu quero um chá Eu quero um chum, chá, chum, 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 chá Chum, chá, chum, 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 chá Agradecer a equipa de som, ao Nuno Que trabalhou connosco desde a tarde E tudo correu muito, muito bem Ao Tiago que veio connosco Para vocês, começamos com a força toda Santa Cruz, vocês estão aí? Ah, mora gente aí, sim senhor Chico? Para vocês já de seguida, aquele 1% Marcos e Pelucci Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela só pra ela se apaixonar Eu mando folhas, chocolates e cartão O meu bromeio nasceu, foi integrado no coração Eu liro no outro dia, não me estímulo No meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, tem saudade, tem sorvejo Tratando todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo Noitinho ao 1% Vamos ser o Tecruz Como é que é? Tô namorando todo mundo Noitinho ao 1% Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado que elas gostam 100% Vamos, Santa Cruz Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela só pra ela se apaixonar Eu mando folhas, chocolates e cartão O meu problema sempre foi integrado no coração Eu liro no outro dia, não me estímulo No meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, tem saudade, tem sorvejo Tratando todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo Noitinho ao 1% Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado que elas gostam Tô namorando todo mundo Noitinho ao 1% Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado que elas gostam 100% Tô namorando todo mundo Noitinho ao 1% Noitinho ao 1% Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado que elas gostam Tô namorando todo mundo Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado que elas gostam Sem o 1% E elas gostam Safado que 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 elas gostam Diz que aguenta a bebida, como duas filhas, a pena bandirou, ainda não lembrou Refresque a sua memória, tentou acabar o casal, como a caixão e sopra a parede, assim como a gada Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando, rodando Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando Refresque a sua memória, tentou acabar o casal, como duas filhas, a pena bandirou, ainda não lembrou Refresque a sua memória, tentou acabar o casal, como a caixão e sopra a parede, assim como a gada Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando, rodando Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando Tentou até ligar, não está a sua solta, eu não deixei, já estava tudo rodando Senhoras e senhores, vá para o mato, está aqui, tá? Senhoras e senhores Amiga, senta a mamê baixa, subindo na mesa, virando garrafa, amiga, senta a mamê baixa, tomo tudo, tomo o coração, tomo um beira na cara, amiga Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, senta a mamê baixa, tomo tranquila, tomo cerveja, tomo tudo, tomo o coração, tomo um beira na cara, vamos chantar hoje Amiga, senta a mamê baixa, subindo na mesa, virando garrafa, senta a mamê baixa, tomo tudo, tomo o coração, tomo o beira na cara, amiga Amiga, subindo na mesa, virando garrafa, amiga, senta a mamê baixa, tomo tequila, tomo cerveja, tomo tudo, tomo o coração, tomo um beira na cara, vamos chantar hoje Obrigado! Santa Cruz, cheguem-se mais para a frente, vem, eu estou connosco, é pá, a gente acabou de chegar na América, olha a camisa que eu comprei na América, misericórdia, olha a bota, vem, 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 quantas dólares é que deixaste para essa camisa? Gente, vamos lá, mexer connosco, bora lá, vamos lá chegar mais para a frente, queremos um vosso colô também, não é só o colô que está Já de seguida para vocês, batom de cereja Já de seguida para vocês, já Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a ver?